Apaga a luz, apaga a luz DJ R7 tá presente no baile Hoje eu tô no baile, tô presente E as periqui tá tacando Hoje eu tô no baile, tô presente E as periqui tá tacando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Enquanto R7 tá tocando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Enquanto R7 tá tocando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Roçando no pó sentando Enquanto R7 tá tocando Vai no sarra, sarra Vai no roça, roça Vai no sarra, sarra Vai no roça, roça Vem sarrando puta Vem roçando cachota Vem sarrando puta Vem roçando cachota Vai no sarra, sarra, vai no roça, roça Roçando no pau sentado, roçando no pau sentado E com a RZ tá tocando Roçando no pau sentado, roçando no pau sentado E com a RZ tá tocando Apaga a luz, apaga a luz DJ R7 tá presente no baile Hoje eu tô no baile, tô presente E as periqui tá atacando Hoje eu tô no baile, tô presente E as periqui tá atacando Roçando no pau sentado, roçando no pau sentado Roçando no pau sentado, e com a RZ tá tocando Roçando no pau sentado, roçando no pau sentado Roçando no pau sentado, e com a RZ tá tocando Vai no sarra, sarra, vai no roça, roça Vai no sarrar, sarrar, vai no roça, roça Vem sarrando puta, enroçando o cachota Vem sarrando puta, enroçando o cachota Vem sarrando puta, enroçando o cachota Vai no sarrar, sarrar, vai no roça, roça Vai no sarrar, sarrar, vai no roça, roça Roçando no pau sentado, roçando no pau sentado Roçando no pau sentado, enquanto a R7 tá tocando Roçando no pau sentando Roçando no pau sentando Roçando no pau sentando Enquanto a risa te tá tocando